Tata Maro Teus arco Tata Maro Curatio Sabana é do hold Tata Maro Meu monstro Cheneca aí Tata Maro Consequentemente vai rolar o texto Tata Maro Tata Maro O que eu quero mais pra frente, subir pra corrente A gente vai fazer a hora Vamos, 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 vamos Chama ela pra fudu Vamos, 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 vamos Chama ela pra fudu Vamos, 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 vamos Chama ela pra fudu A nossa história de amor é alucinação Várias noites de prazer no horário de verão Clima natural, noite tropical, clima natural, noite tropical Eu socando tua buceta e tua buceta socando meu pau Snoop Dolly te toca piraca na criança, bota pra sentar legal Pra sentar na zona sul, lá da Rocinha, alguém te cal Snoop Dolly te arrebenta de um jeito fenomenal Clima natural, noite tropical, clima natural, noite tropical Eu socando tua buceta e tua buceta socando meu pau Ritmo usado no rato pra tocar Quanto é pra tu? Cê é um monstro! T Permitação de ver aí! Tata Maro! Seu pentemente vai rolar o 30 cento, tu indica que essa noite vai ser f*** Tata Maro! Vamo, vamos, vamo, 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 vamo Jumar e do Santo Vamo A nossa historia de amor é alucinação Varias noites de prazer no horário de verão Clima natural, noite tropical Clima natural, noite tropical Eu sou canuto a buceta e tua buceta choca no meu pau Eu sou canuto a buceta e tua buceta só tô no meu pau Snoop Dolby te toca piraca na viagem só falta uma cita legal Vai sentar na zona sul lá da roça e alguém te dá Snoop Dolby te arrebenta de um jeito fenomenal Clima natural, noite tropical Clima natural, noite tropical Eu sou canuto a buceta e tua buceta só tô no meu pau Eu sou canuto a buceta e tua buceta só tô no meu pau Eu sou canuto a buceta e tua buceta só tô no meu pau